E para finalizar, temos o poder constituinte difuso, também conhecido como mutação constitucional. Isso nada mais é do que a mudança da forma como interpretamos uma norma constitucional. Então veja, o texto da Constituição permanece intacto, o que muda é o sentido da norma, o sentido evolui conforme a nossa interpretação, e isso é a mutação constitucional. Então você precisa compreender que esse é um processo informal de alteração da Constituição. E o que isso significa? Bom, existem dois caminhos para se alterar a Constituição. A Constituição pode ser formalmente alterada ou informalmente alterada. Formalmente, nós modificamos a Constituição quando alteramos o próprio texto constitucional, quando seríamos um novo dispositivo, ou então quando modificamos a redação de um dispositivo que já existe. Esse é o processo formal de alteração da Constituição, que abrange o poder constituinte derivado reformador, que nós estudamos agora há pouco. Por outro lado, na modificação informal da Constituição, o texto permanece intacto, o dispositivo permanece sem alterações. O texto continua, né? O que muda é a forma como interpretamos esse texto. Por exemplo, a nossa Constituição diz que a família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado. Hoje, família já é outra coisa do que quando a Constituição foi escrita, né? O sentido de família evoluiu. A família deixou de ser a união entre um homem e uma mulher. E agora o Estado precisa garantir proteção especial para todas as formas de família. E por isso houve, sim, uma modificação da Constituição, ainda que o artigo da Constituição tenha permanecido intacto. O que mudou é o sentido de família. E o nome desse fenômeno é mutação constitucional, ou poder constituinte difuso. E agora vamos recapitular o que foi dito. Nós aprendemos que o poder constituinte é o poder de criar e modificar a ordem constitucional. E o poder constituinte pode ser classificado em originário ou derivado. O poder constituinte originário é o poder constituinte que rompe totalmente com a Constituição anterior ou cria uma nova Constituição, sendo, portanto, inicial, incondicionado, autônomo e permanente. Por outro lado, temos o poder constituinte derivado, que apenas modifica a ordem constitucional que já existe.